Oi meus amores, então o vídeo de hoje vai ser bem legal, que vai ser de transformação e a transformação vai ser comigo. Eu vou sair hoje do ruivo, do meu 5.64, que é a coloração que eu uso, já estou há dois anos usando essa coloração e vou para o loiro. Eu vou falar todo o passo a passo para vocês, vou mostrar todo o passo a passo para vocês, vou fazer luzes na toca de látex, tá? Não reparem que eu estou sem maquiagem, estou toda feia, mas o foco desse vídeo realmente é a transformação de como sair do ruivo e indo para o loiro, tá bom? Então eu vou vir com todo o passo a passo para vocês. Prontinho, puxei bem a toca toda e agora fiz uma mistura do Efasol, que é esse removedor de coloração aqui, tá? Esse custou R$13,95, esse sachê. Eu fiz exatamente esse sachê, que ele tem 29 e 28 gramas para duas medidas iguais de oxidante de 40. Ele reage com água, mas como a minha coloração é bem escura, eu sou profissional, eu sei o ponto que eu vou ter que tirar, a altura de tom que eu vou ter que tirar, tá? Então eu fiz com oxidante de 40. Vocês façam com água morna, que é uma das formas que o Efasol reage, tá? Então apliquei, acabei de aplicar e aí a cada 10 minutos eu vou olhar para ver o tom de clareamento, o fundo de clareamento que está e aí quando eu achar que já está bom, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês antes de tirar, tá? Lembrando que a coloração que estava no meu cabelo era uma coloração escura, 5.64, por isso que eu estou utilizando o Efasol. O meu cabelo está saudável, está tratado, então por isso que eu vou fazer todo esse processo de Efasol e depois descolorante para ficar no tom do louro que eu quero, tá bom? Após 40 minutos do Efasol, ainda está bem rosa, tem bastante laranja aqui, na verdade não é rosa, é laranja, tem bastante laranja, mas acabou meu Efasol. O correto seria eu fazer mais outra aplicação de Efasol para remover isso, pode ver que as pontas já foram para amarelo, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com descolorante, eu vou usar o meu descolorante que eu mais utilizo aqui no estúdio, que é o da Itália, vou fazer a mistura e já vou aplicar no cabelo e vou ficar olhando de 10 em 10 minutos para ver se o meu cabelo está resistindo, tá? Oi, amores! Olha, eu deixei o descolorante 40 minutos, mentira, meia hora e eu fiquei com medo das minhas pontas ficarem muito danificadas e eu já achava que estava num tom legal, sei que não vai ficar para o platinado hoje mesmo, então para mim está ótimo. Tirei o descolorante, tonalizei com 8.7, mais oxidante de 40, botei o 0.7 porque aqui ainda tinha pigmento avermelhado, então eu botei o 0.7 para neutralizar, agora eu vou secar esse cabelo e mostrar o resultado final para vocês. Oi, meus amores! Então, vim com o resultado final. Depois de 4 horas de trabalho, a gente conseguiu sair de um ruivo na altura de 5.64, num borgonha, e estamos num louro dourado, eu quis o dourado mesmo, primeiro, para preservar a fibra do meu cabelo, segundo, porque a gente tem que lembrar que aqui embaixo ainda tem fios ruivos, então a tonalidade quente, não adianta nada tentar platinar, botar para o acinzentado, porque não vai, não vai combinar, entendeu? Então, para uma primeira descoloração, a gente sair do ruivo e conseguir esse tom de louro, eu estou muito satisfeita. Olha, ele está todo, todo mexado, tá? E uma coisa que é importante, loiras, vocês sabem que o cabelo descolorido, e principalmente eu, que fiz decapagem e descoloração, tem que tratar. Eu, assim que eu tirei o tonalizante, o 8.7, eu já emendei com a reconstrução do Extremap da Itália, que são esses três produtos aqui, tá? O 1, o 2 e o 3, depois se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço resenha para vocês. É uma reconstrução babadeira, eu não estou com esprez de brilho, tá? Meu cabelo está só seco naturalmente, olha como é que está brilhoso, Acabou de passar por um processo de decapagem e descoloração, e eu acho que a gente conseguiu um resultado ótimo. E em quatro horas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem-se, gente, que eu não tinha intenção de deixar esse cabelo platinado. Eu queria um louro dourado, tá? Então, vamos deixar isso muito claro. Depois, aos poucos, a gente vai fazendo alguns ajustes no tom do louro, até para ir variando, porque eu não gosto de ficar com a mesma cara. Vocês que me acompanham, sabem que o meu primeiro vídeo eu estou de um jeito, e ao decorrer desse um ano que a gente está aí com o canal, eu já apareci com vários tipos de cabelo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, deixem nos comentários, inscrevam-se no nosso canal. Beijinho e até o próximo! Beijinho e até o próximo!